Bora, 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 bora! Três pontos importantes por dois. Boa, boa, boa! Ontem eu treinei bastante falta e hoje pude, graças a Deus, concluir em gol. Bora, bora! Tchau, 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 tchau! A gente sabe que quando a gente não toma gol, a gente tá mais perto da vitória, né? Cada zagueiro hoje fez um gol ali me ajudando, tirando em cima da linha, salvando. Eu me dediquei também pra poder fazer o possível e o ataque resolveu. O time tá de parabéns, apesar do primeiro tempo um pouquinho sofrido, mas a gente deu a volta por cima, colocou a cabeça no lugar, isso é o mais importante pra gente conseguir as vitórias e o grupo todo tá de parabéns pelo empenho. Três pontos são nossos! Não existe outra conversa, é a nossa casa! Três pontos nossos! Quem manda aqui somos nós, vambora! Cuidar com as nossas leis, ok? De fazer remate, cuidar do nosso lateral, fazer com gordura, cuidar dos nossos meios, cuidar do nosso avançar o quadro perto da bola, a gente rege rápido a perda da bola, ok? Cuidar do passe, cuidar do passe na primeira fase de construção, no qualquer passe, cuidar do último passe, cuidar do último passe, cuidar do colega que quer fazer o golo, ok? Cuidar da nossa vitória em casa, a gente sai hoje, tá? Para cuidarmos da nossa tabela, ok? Vamos! Boa! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Confirma, confirma o que a gente começou a fazer lá, bora, cedo no passado, bora, cedo no passado, bora! Bora, rapaziada, vambora, hein? Vambora, bora, 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 bora! Vai, bora, 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 bora! Vamos confirmar o que a gente fez lá no jogo passado, hein? Vambora, bora, bora, bora! Um, dois, três, quatro, vambora! Vamos, 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 vamos! Vem andando comigo, tá? Vamos tirar o vinho ao pódio. O que é isso? 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 O que é isso?